Música Essa aproximação que estamos buscando da universidade com o setor produtivo para fomentar um ecossistema de inovação e um ecossistema de empreendedorismo que para a gente é um agregar valor muito grande com o que nós já fazemos do ponto de vista da educação porque colocamos na cabeça dos nossos alunos outras possibilidades após a formatura e fazemos a passagem desse conhecimento produzido da universidade para a sociedade em favor do desenvolvimento do setor produtivo local Música